E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e hoje eu vou falar pra vocês por que eu não estou trabalhando. Estou desempregada aqui em Portugal? Bora lá! Então, desde que eu fali lá no Instagram um pouco sobre isso, que eu estava em casa com o Enzo, meu filho, eu expliquei meus stories mais ou menos, mas surgiram várias dúvidas, então resolvi trazer esse vídeo. E acho um vídeo bom, interessante, até pra quem está vindo com filhos já se acostumarem, já se prepararem, porque a imigração com criança, ela fica muito mais difícil, precisa ser muito mais planejada e cautelosa, principalmente pras mães solos, né? Tem muita mãe solo que me manda mensagem que está vindo. E, sei lá, acho que esse vídeo é interessante pra vocês, vamos lá que a gente vai bater esse papo. Não tem mais nada de explicar melhor, vocês precisam entender duas coisas. É sobre o meu trabalho, como funciona, que eu já falei aqui, mas eu vou falar um pouquinho de vantagens e desvantagens desse tipo de contrato. E também sobre as férias escolares aqui em Portugal. Aquelas férias longas que nós temos ali em dezembro, janeiro, no Brasil, não existe aqui. Até tem ali umas duas semanas no final de ano pra comemorar as festas, mas as férias longas mesmo são no verão, assim como são no Brasil. E o verão aqui na Europa é no meio do ano. Então eles ficam quase três meses de férias, julho, agosto e um pouquinho de setembro. Tanto tempo, né, gente? Então quem vem com filhos já tem que se preparar. O que fizemos até agora, né? Aqui em Portugal existe um programa chamado ATL, que são atividades extras. Posso até trazer um vídeo somente falando sobre isso. Esse ATL, durante o ano letivo normal, funciona pras crianças entrarem mais cedo e saírem mais tarde, caso precise. Por exemplo, o horário de doença é de nove às cinco. Mas eu pago dez euros por mês pra ele entrar na escola de oito às cinco. Porque eu preciso que ele entre mais cedo pra pegar oito e meia no trabalho. E ele fica até as cinco horas porque ele faz algumas atividades extras. Mas se eu não quiser colocar ele nessas atividades, ele pode sair às três e meia. Não existe o ATL de verão. Tanto da escola como da Câmara Municipal ali do município, né, da cidade, da prefeitura. Aqui em Portimão, pelo menos, tanto o ATL da Câmara Municipal como da escola são interligados, sabe? São apoiados, digamos assim. Não sei como é que funciona em Aveiro porque lá a gente não precisou do ATL. Existem também várias associações, ATLs particulares, privados, que as pessoas fazem por aí. E aí o Enzo ficou do dia 4 de julho até o dia 12 de agosto participando desses ATLs. E eu quero até abrir uma aspas aqui pra falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente ficou muito encantado, com muita gratidão no coração, por a gente ter conseguido proporcionar isso pro Enzo. Quem me acompanha lá no Instagram viu, eu chamava ele de meu aventureiro. Porque cada dia era uma aventura diferente que ele ia no ATL. É um serviço pago, tá? Se você tiver escalão, tem um desconto. Pagamos 169 euros para o mês de julho, já incluso o almoço e as atividades extras. Porque teve algumas atividades que tinha que pagar por fora, já tá incluso nesse valor. E essas duas semanas de agosto, nós pagamos 45 euros também com o almoço incluso. Tinha que mandar todo dia aí dois a três lanches pra criança. Então, ao total, do dia 4 de julho até o dia 12 de agosto, deu aí 210 euros pra ele ficar nessas atividades de verão. E, gente, foi incrível. Foi incrível. Ele foi pra várias praias, fez vários passeios, pegavam ônibus, iam pros lugares, clube naval. Fizeram vários esportes, futsal, basquete, ginástica, canulagem. Foram pra vários parques, arborismo, cinema, circo. E foi muito legal. O Enzo ficou super encantado. Todo dia ele acordava muito animado pra ir pra esse ATL. Inclusive, vou deixar uns vídeos aqui pra vocês sem som, né? Porque, por conta dos direitos autorais, teve uma festa de encerramento na Arena de Portimão, da Câmara Municipal. Que foi incrível. As crianças fizeram a apresentação pra se despedir do ATL. Teve vídeo, teve muita dança, teve teatro. E eu achei isso incrível. Foi tão legal a gente inserir crianças na arte, na cultura, no teatro, na música. E isso me encantou demais. Mas, infelizmente, acabou agora o dia 12. Hoje é dia 17, né? E o dia 12 foi o último dia que eu trabalhei. Terminei de trabalhar e fui lá pra assistir o encerramento do ATL. E agora estou ficando em casa comigo. Estou sem trabalhar. Estou mais ou menos desempregada, porque não estou recebendo. Por conta do meu tipo de trabalho, do meu tipo de contrato, que é o que eu vou falar agora. Já tem um vídeo falando do meu trabalho aqui, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Não mudou nada. Estou no mesmo trabalho. O que mudou é que quando eu comecei eu fazia um part-time, só quatro horas por dia. E quando começou o verão, já comecei a trabalhar full-time, às oito horas normais. Trabalho por uma agência de trabalho temporário, só que eu trabalho fixo em um hotel. Tem muita gente que trabalha nessas agências em vários hotéis. Essa época do ano, principalmente aqui no Algarve, mas pelo que eu vejo em Portugal inteiro, é muito comum as pessoas trabalharem de extra, sim. E, inclusive, lá onde eu trabalho, tem várias pessoas que têm o seu emprego normal e fazem extra na hotelaria no verão pra ganhar uma granita. Assim, tem várias vantagens e desvantagens. Eu já tinha avisado, já estava avisando os meus chefes no hotel há algum tempo, que a partir do dia 12 eu não sabia o que eu ia fazer. Tinham mais alguns ATLs privados, só que eu não consegui vaga. E aí já tinha avisado a eles que talvez eu não conseguisse ir trabalhar. Zé é o dono da agência que eu trabalho, claro que ele não gostou muito, né? Porque se eu não trabalho, eu não ganho, ele também não ganha, ele tem que arrumar outra pessoa pra ir pro meu lugar, pro mesmo horário que eu fazia, fixo e tal. Mas ele sabe que quem trabalha com extra é assim mesmo. Eu conseguiria trabalhar todo dia de manhã, quatro horas por dia, de oito a meio dia, porque o Murilo pega uma hora. Só que atualmente nós estamos em mão chique, né, gente? Eu fiz aquele vídeo quando a gente estava no quarto de hotel, agora a gente está num espaço maior, com um estúdio, com uma varanda, um lugar temporário, né, que o trabalho do Murilo arrumou pra gente ficar. Em setembro, se tudo der certo, a gente volta pra Portimão. Porém, pra mim, não vale a pena sair de mão chique todo dia pra trabalhar, pra ganhar só quatro horas, porque não vale nem o custo da gasolina, nem se for de autocarro, o valor da passagem. Então, pra mim, não estaria valendo a pena ir todo dia pra Portimão, só fazer essas quatro horas. Atualmente eu estou sem trabalhar, mesmo tendo um contrato, não estou trabalhando, não estou ganhando. A gente conversou e decidiu, né, que eu iria ficar como extra. O Murilo tem o contrato dele, né, que é anual, então ele não tem essa flexibilidade. E eu ficaria assim, tanto por conta do Enzo, tanto por conta do meu trabalho com a internet, que também é um trabalho que me dá muito trabalho, né, que eu preciso me dedicar muito com tudo, com todas as redes que eu crio. E também pela faculdade de marketing que eu quero muito começar, né, gente? E aí pra gente ficou melhor, se encaixou melhor um trabalho extra por enquanto. E aí tem essa vantagem da flexibilidade, né, tem a vantagem de você ganhar um pouco mais sim trabalhando como extra. Tem várias vantagens, mas também tem as suas desvantagens, como a gente não tem direito a subsídios. A minha prima que tem contrato também lá em Aveiro, que também tem filho, ela tem direito a tirar uma parte das férias dela junto com a da filha dela. E a possibilidade de tirar as férias e ficar ali ganhando remuneradamente as férias dela, porque ela tem contrato. No extra não tem isso. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Chegando no inverno também, é muito provável que não tenha trabalho pro extra, né? É o que todo mundo fala, vai ser o nosso primeiro inverno aqui no Algarve, mas as pessoas falam que morre. O meu chefe lá do hotel falou o seguinte, que em setembro ainda precisa. Em setembro ainda precisa, outubro e novembro dá uma caída, dezembro precisa ali pra aquela época de festas do final do ano e janeiro e fevereiro morrem. Acabou, acabou a hotelaria no Algarve. Pois vai vir, né? A primavera, vem a páscoa, que também é uma época bem festiva aqui, e vem o verão. Essa loucura da hotelaria que eu pude viver e é bem intenso, a gente fica bem doido. Vai vir de 25 dias em casa, até vou ver se encontra algum hotel aqui em Monchique pra fazer algum extra de manhã, mas não é certo, né? Mas se eu ficar em casa esses 25 dias, é sem ganhar. Claro que eu tenho os meus dias pra receber dos dias que eu trabalhei, mas é 25 dias sem ter o meu dinheiro pra contar, com certeza vai fazer falta. Mas é uma coisa que a gente já sabia que podia acontecer, já estava se preparando pra isso. Inclusive, muita gente me pergunta sobre trabalhar com extra, se vale a pena, se não vale. Isso vai depender muito, né? Um casal, eu acredito que vale a pena, um trabalhar de extra e o outro ter um contrato anual pra ter a segurança no inverno. Agora, se você vinha sozinho, eu acho que o contrato é essencial anual. Principalmente se você vem com o filho sozinho, então o contrato é segurança, é conseguir conciliar com as férias. Se você trabalhar na hotelaria, você não vai conseguir pegar férias essa época do ano, mas aí você consegue ver direitinho, já saber seu horário de trabalho, tudo certinho, até porque o extra é instável até o horário dele. A gente chegou a ver babá também, ama, tá? Que não é uma coisa barata aqui, mas sem indicação é complicado, também não achamos nada. E por fim, eu vou ficar em casa, né? Vou me dedicar à internet esse tempo que eu estou em casa, ao YouTube e ao Kawai, que são minhas redes que eu crio conteúdo que são monetizadas. Atualmente eu não faço nem metade da metade de um ordenado mínimo, mas tudo bem, a gente sabe que a internet é um caminho, eu estou aí três anos criando conteúdo, sei que meu momento vai chegar de viver disso, mas não é agora. E aproveitar também para resolver umas coisas da faculdade, algumas coisas de documento que eu tenho para resolver, e ficar com o Enzo também, né, gente? Aproveitar para ficar junto com ele, também vou dar um reforço de algumas matérias para ele, que é um pouquinho de dificuldade, a escola aqui é bem puxada, pelo menos essa aqui de Portimão que ele está agora, a outra que ele estava lá em Aveiro, né? Então, e descansar também, né, gente? Esse mês de julho foi bem intenso para mim e para o Murilo. O Murilo ficou de junho para julho 20 dias sem folgar, eu fiquei 15 dias, se eu não me engano, sem folgar, mas nem todo dia eu trabalhava o dia todo, alguns eu fiz só pequeno almoço. Muito intenso, muito calor, muito cansativo, a gente tinha dia de um chegar e o outro sair, e a gente só conseguia parar mesmo para fazer o curso de inglês juntos, né? E aí foi quando eu comecei a folgar domingo, que deu uma relaxada, a gente conseguiu já folgar todo mundo domingo e relaxar, descansar, passear. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei no resto de Portugal, mas aqui no Algarve é realmente insano a hotelaria agora no verão, principalmente com essa quantidade de evento que tem, que vem milhares de pessoas, eu trabalhei em todos os dias de evento, como eu sempre digo, é babado, confusão e gritaria, gente. Eu descansar a mente um pouquinho, porque a gente cansa física e mentalmente. Amo meus colegas de trabalho, vou sentir falta da minha equipa, que é maravilhosa, mas, por enquanto, eu vou ficar em casa com o Enzo e torcer para eu conseguir trabalhar em setembro ainda, porque a gente está realmente assustado de como vai ser o inverno aqui, pelo que as pessoas estão me dizendo. Eu volto para trazer mais novidades para vocês dessa empregada, desempregada, né? Porque eu tenho contrato, mas não estou trabalhando e não estou ganhando. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu falei de vários assuntos, assim, um pouco distintos, mas eu acho que é um vídeo muito legal para quem vem com filho, para já se preparar para essa época do ano, já refletir como é que vai fazer, já pensar bem a região que vai morar. Se gostou, comenta aqui para eu saber ou se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e curte esse vídeo, porque me ajuda muito. Eu volto em breve para dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho